A vitória chegou, a vitória chegou, Deus entrou na sua vida, a história então mudou, chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta aqui ao canal Culto da Resistência. E nós estamos aqui hoje com a anfitriã dessa festa, a Mary Ellen Bittencourt, tudo bem, Mary Ellen? Tudo bem, feliz, feliz demais, gente, bom dia, né? Depois de cinco meses de muito trabalho, dedicação, morrendo, chegou o grande dia, como é que tá o coração, como é que tá a expectativa pra esse momento? Estamos bem felizes, bem alegres, nossa... São como os que sonham. Como os que sonham e ir lá com aquela curiosidade, né? Que todo mundo tem, todo mundo já quer saber. Quem vai ser o ganhador? Meu Deus do céu. Você vai concorrer pra ganhar o carro? Não, não. Não pode também, né? Aí você é a vida milionária do evento, né? Aí você... Ajudou com alguns milhões, né? Mary Ellen, vamos lá. Como é que surgiu essa ideia pra fazer esse reality gospel? Porque é a primeira vez que isso tá sendo feito, assim, no meio cristão, né? Como brotou essa ideia que você falou assim, você e o seu esposo, é agora. Então, essa ideia foi mesmo do Silas. Ele chegou um dia, pela manhã, e falou assim... O Silas tentou essa ideia, ele dorme e acorda com tudo pronto na cabeça. Eu acho que a gente precisa fazer algo novo no gospel, algo inovador, que tá faltando, né? Principalmente no meio dessa pandemia. Então, uma novidade, alguma coisa que venha a inovar, né? E a gente tá muito nessa época agora dos realities, né? Show cresceram na televisão, tudo. Então, tem reality de tudo, de tudo, né? Tem de comida, tem de pessoas confinadas, vários dias. Tem uma série de gente pelada, você sabia? Sério? Fica a tribo toda pelada aqui e sobrevive casa no final. Não sei se eu conseguiria. Né? Só não via ainda. Novidade, tá? Então... Não, eu também não vi, me contaram, tá, gente? Vocês sabem, né? Deixa eu limpar minha barra, né? Pode vir. Deixa eu limpar minha barra. Aí, ele cortou a ideia, né? Ele cortou porque a gente já fazia dois anos consecutivos, né? O Troféu Gospel. Então, era uma premiação que a gente fez com vários cantores, aí são Caetano do Sul, reunimos vários nomes da música gospel. E como aconteceu essa pandemia, o povo muito em casa, as televisões fazendo os realities, então ele falou assim, que tal a gente fazer, então, algo inovador? Em vez de eu fazer mais um troféu, mais um emprego de premiação, por que a gente não fazer, então, um reality gospel? Aí, eu parei, olhei pra ele e falei, como a gente vai fazer um reality? Porque, normalmente, reality é vários dias, né? Exato. Por que a gente vai conseguir colocar todos esses cantores gospel juntos, né? Porque ser humano, você sabe, né? Um, dois, três dias juntos é uma vez, mas depois do quarto, quinto... Seja crente ou não, né? É, seja crente ou não... Porque ele ia queimar o nome. É, aí que parece. Não ia dar certo. Aí eu fiquei me perguntando. Ele falou, não, a gente vai fazer de 24 horas, né? Certo. A gente começa num culto, a gente faz o culto da resistência. Assim como tem as provas dos outros realities, em que pode comer... É uma prova de resistência, né? É, uma prova de resistência intensa. Não pode comer, não pode beber água, tem que resistir ali por aquele prêmio. Que tal a gente fazer um culto 24 horas, a pessoa de adoração ao Senhor, a pessoa adorando ao Senhor, e no final, a que resistir mais, ela vai estar, então, grilhando esse peito. Não pode tomar água, não pode ir no banheiro, não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Você vai adorar. E conforme quem estiver cantando lá no público, é que vai dirigindo. Eu prevejo que quem tiver vontade de fazer xixi vai ter que estar pulando no mistério. Ele! Vai lá, vai lá. Aí já... Pra segurar o xixi, eu tenho certeza. Aí a pessoa, né, resiste ali, mas adorando. Então, quem tiver cantando lá na frente, falar, vocês têm que levantar pra adorar, levanta. Aí levanta. Levanta a mão, senta. Aí vai pra forma curta. Na hora da palavra, vai ter que ouvir, porém, não pode dormir, não pode cochilar. Se levantar e falar assim, tem os monitores de olho e tudo. Quero sair, já perdeu. Porque depois que ele foi pra dentro da igreja, fechou a porta, aí não pode sair mais. É tipo arrebatamento, né, gente? Saiu. Entrou e entrou. Perdeu. É a arca. Depois que a porta da arca fechou, já era. Ninguém abria. A não ser agora, se a pessoa fala, não, eu não quero mais, não tô me sentindo bem, não quero mais participar. Aí a gente abre a porta, a pessoa sai. Aí os sobreviventes, que ficar, que resistir, a vigília toda, oito horas da manhã, vai sair pra fora, e aí vai pra frente do carro. Que isso é o que eu digo, que vão ser os sobreviventes. E vão ficar aqui no sol quente, né? Tá montando toda uma estrutura. A gente resolveu abrir um sol maravilhoso. Olha, mas eu sempre tô com si pela chuva, mesmo. Porque todo mundo tem chuva. Porque o inverno tá passando, então não tem garoto, tem sol. Tem sol. Aí eles vão vir pra fora. Então o último que resistir, menos que ficar ali, vai levar o carro, ou o Pix de 25 reais, né? Vai ficar 25 mil reais, né? 25 reais, ninguém ia ficar nem meia hora sem água. Tudo, tudo, tudo. Olha a minha cabeça. É, vai ser o carro, ou 25 mil reais, o Pix na hora. No primeiro lugar. No primeiro lugar. E o segundo lugar, então, vai receber 10 mil reais, também, direto na ponta, através do Pix. Que bacana, meu amigo. Então é algo que a gente tem, assim, bem inovador, bem legal. Eu tenho certeza que vai ser, né, muito... Claro, vai ser um curso de adoração, tudo. Ao mesmo tempo que tá adorando ao Senhor, também. Mas também vai ser muito divertido, ter um entretenimento, não é verdade? Então é uma novidade, é algo muito especial que a gente tá trazendo, é um projeto que Deus realmente nos deu. Porque quando Ele me falou do projeto, falei, é, vamos, vamos pra cima, vamos orar, vamos pedir ao Senhor. E aí Deus foi começando a confirmar, foi começando a preparar, né, os patrocinadores, tudo, as pessoas vieram, né, junto. E é uma bênção de Deus. E estamos aí hoje, então concretizando esse sonho do meu esposo, que ele tinha já há muito tempo, esse sonho, desde que começou a assistir os realities, ele ia falando, precisa de algo com o gospel, eu acho que eu vou fazer o troféu, né? Mas nem como eu tava aqui naquele tempo escasso da pandemia, então ainda não dava. Então teve que dar uma segurada. Aí jogou pro outro ano, falou, não, acho que eu vou fazer o troféu. Mas aí ele falou, não, acho que eu vou fazer, então, um real, acho bem diferente, e o celular é muito doido, no melhor sentido da expressão. Ele fala, vou fazer, ele põe tudo, ele é corajoso. É, é o que eu falei pra ele, até antes de ontem, eu sentei na cama e falei, Silas, você tá como Noé, porque quando Noé falou que ele ia construir a arca, todo mundo olhou pra Noé e falou, ué, você vai construir uma arca? Como assim? Vai chover? Rira da cara dele. Mas no começo, quando ele falou da ideia, que ele levou a ideia pra muitas pessoas, muitas pessoas duvidaram, ele falava, você tá louco fazendo negócios no meio do gospel. Ele falou, não deixa só porque eu vou fazer. Então se ninguém vier junto comigo, eu vou fazer sozinho, primeiro Deus e eu, e eu vou fazer. Tanto que no começo era ele ali, tal, 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 tal. E aí, Deus foi, né, abençoando, foi preparando, né, tudo com muita guerra mesmo, muita luta, muita dedicação, que graças a Deus do meu esposo, ele é daqueles que quando fala, que vai fazer, impõe a mão mesmo, ele quer fazer, e quer fazer com excelência, sabe? Ele mesmo vai atrás de tudo. Ele vai, ele corre, sabe? Eu admiro muito a garra dele, a força dele, porque às vezes eu olho pra ele e falo, Silas, mas você me dá essa, esse sentido. Porque o Ministério também não existe sem Silas. Não existe, isso, é verdade. Já são mais de 15 anos. São mais de 15 anos, até hoje eu vou estar gravando um DVD aí, um bem especial. que é um de 15 anos. É, eu fiz um músicas, eu fiz um pucurri de 15 anos. Você vai conseguir fazer, porque você tem 56 CDs gravados. É, e eu coloquei as melhores do meu Ministério, assim, no sentido que eu fui fazendo uns pucurris picadinhos, aí deu mais ou menos 18 minutos, eu consegui reduzir. Vai ter uma canção de 18 minutos. 18 minutos. Isso, eu vou reduzir toda a história do meu Ministério, esse percurso, todas as músicas que eu gravei, que mais foram destaque no YouTube, né, que fez sucesso, que tem me abençoado, e tem abençoado muitas vidas, né? Então, ele falou, então, já vamos aproveitar essa oportunidade de fazer, né, esse pucurri, gravar tudo, fazer esse tempzão aí, abençoado. Então, eu estou muito feliz. E é um projeto que eu vejo Deus, assim, já tem outros projetos, que a gente já tem pensado, já tem, né, trabalhado, e também o gospel. E tenho certeza que Deus só tem, né, assim, nos abençoado. e agradecer a Deus por tudo, porque eu digo assim, primeiramente, na vida da gente, é a mão de Deus. Então, quando a gente se dispõe a fazer, e a gente se dispõe a fazer, de coração, e coloca Deus na frente de todas essas coisas, Deus fala, vai e faz, quando a gente ouve a glória de Deus falando, vai e faz, então a gente fica mais tranquilo. Quando a gente ouve a glória de Deus falando, é porque, primeiramente, Deus está se reforçando. Ele está se reforçando. E, às vezes, Deus, ele quer só uma atitude nossa, então a gente tomou essa atitude. Porque quando ele teve a ideia, que eu olhei, eu falei, Jesus, mas como? Ele falou, não, vai e faz, porque vocês me sabem disso, eu dei a ideia, então vai lá e faz, e faz com excelência. Tá lindo, né? Então vou abençoar. Eu falei, então amei, Jesus. Que coisa boa. Bom, então agora a gente está ansioso também, para ver, daqui a pouco vai começar, né? Quem será? Quem será? Essa é só a parte 1, tá? Com certeza, quando vocês estiverem assistindo, já vão saber quem é, mas pelo menos, para a próxima edição, já vão saber com todos os detalhes, como tudo está acontecendo, viu? Vai ser muito. Gente, muito obrigada, Neuriela. Vamos, daqui a pouco a gente se encontra, de novo, e já está me devendo a minha entrevista, no meu canal, você sabe, né? Acabando esse curso aqui, eu estou na tua casa, hein? Tá, jóia. Você já preparou a jeca, a piada assim, para mim, comidinha simples? Gente, obrigado, deixa o like aí, ó, se inscreve no canal aqui, no Culto da Resistência. Em breve, a segunda edição vai acontecer, e quem pode estar sentado aqui, é você, viu? Até o próximo vídeo, gente, tchau!